Fala galera, tudo em ordem por aí? Feijãozinho no fogão, amacaxeiro, charque e tal, beleza. Um ótimo almoço, seja lá qual for o cardápio aí na sua casa, viu? Bom, pessoa, nesse momento tem céu azul com muitas nuvens, previsão de períodos de nublado, chuva a qualquer hora, mesma história dos últimos dias todos, né? Mínima de 21 graus, máxima de 28, bora dar uma olhada nos destaques do JPB. Olha que história, uma mulher estava internada no Trauminha desde segunda-feira esperando uma cirurgia abdominal. Aí cansou de esperar e nessa madrugada saiu do hospital, andou um pouquinho, sentou numa rua e morreu. É restrito, era vermelho, não pode ter familiares. Foi que ela surtou, ela quebrou os objetos lá e saiu e ninguém fez nada. Ninguém nem deteve e nem chamou, no momento, as autoridades nesse ponto. No Conde, Polícia Civil e Ministério Público no combate a um esquema de lavagem de dinheiro. O alvo é uma ex-secretária da cidade, investigada por ocultar um patrimônio e valores na casa dos 3 milhões de reais, somente. Identificada, a mulher que deixou um bebê num cemitério lá em Campina Grande, ela tem 25 anos e já está detida. O JPB teve acesso às imagens que mostram a crueldade de um homem lá em Catolé do Rocha. Ele joga gasolina na mulher e coloca fogo. O calendário volta ao Castelo Branco e hoje estava programada a festa. Depois de anos lutando com uma praça abandonada, era dia de ver o pessoal trabalhando a toda. Mas... Alguém está vendo obra acontecendo nessa praça? Se fosse ali na principal, já tinha vindo a jeitão, é muito tempo. Na casa deles pode tudo, é só alegria. No dia dos vovôs, você vai conhecer uma vovó de 43 anos que é só xodó com cinco netos. Bem-vindo ao JPB, jornalismo responsável, sempre perto de você. Meio dia, três minutos. Boa tarde a todos. A gente começa o JPB falando de um caso que a gente tem até dificuldade de narrar de tão absurda que é a história. Mas vamos lá, a gente tem que fazer isso. A dona Maria das Neves aguardava por uma cirurgia desde o início da semana no Trauminha de Mangabeira. Num momento de desespero, ela fugiu do hospital e morreu logo em seguida. O Antônio Vieira vem acompanhando esse caso e conta os detalhes pra gente dessa história. Falar com ele. Vieira, boa tarde pra você, meu amigo. Pois é, Bruno. Uma situação extremamente absurda, essa que aconteceu com a dona Maria das Neves. Ela tinha 62 anos. Dona Maria das Neves estava internada na área vermelha aqui do hospital de Mangabeira, o Trauminha. Uma área super restrita até pra se entrar. Mas ela conseguiu tirar aquelas mangueirinhas que a gente chama de acesso pra tomar uma indicação na veia. Ela conseguiu tirar tudo e conseguiu sair daqui do hospital e sair andando. Isso antes das 5 da manhã. Confira a reportagem.